Olá! Na edição desta sexta-feira do TV Esportes, você vai conferir Inter estreia amanhã na Supercopa Feminina, a partida contra o Atlético do Paraná e a primeira competição nacional da temporada. Na entrevista de hoje, vamos conhecer o projeto social Escalando o Futuro, tênis que atende crianças e adolescentes de escolas públicas em pelotas. E ainda, rodada do gauchão e o Mundial de Skate e agenda esportiva. Muito bem, muito bem. Começando aí o TV Esportes e a gente abre o programa destacando a quarta rodada do Campeonato Gaúcho de Futebol. O líder Grêmio está imparável, ganhou em mais uma. Já o rival internacional conquistou a segunda vitória seguida na competição. No Beira-Rio, num dos três jogos disputados na quinta-feira, o Colorado passou sem problemas pelo Ipiranga por 3 a 0. Pedro Henrique, Alain Patrick e Maurício fizeram os gols do time comandado por Mano Menezes. Na classificação, o Inter é segundo colocado com oito pontos. O líder isolado Grêmio jogou um dia antes, na noite de quarta-feira, na Montanha dos Vinhedos, a casa do Lanterninha Esportivo. A vitória tricolor surgiu na parte final da partida. Pepe fez um golaço aos 30 minutos. Pouco depois, Ferreira ampliou a vantagem do atual pentacampeão gaúcho. Com 100% de aproveitamento, o time treinado por Renato Portaluppi soma 12 pontos na tabela. Nos demais jogos, destaque para a primeira vitória do Juventude na competição. 1 a 0 no Avenida Ontem, no Alfredo Jacone, graças a um belo gol de Jean Irmer, aos 44 minutos do primeiro tempo. São José e São Luís também conquistaram três pontos na rodada, após triunfos sobre Aimoré e Novo Hamburgo, respectivamente. No único duelo que terminou sem vencedor, Brasil de Pelotas e Caxias ficaram no 0 a 0 no estádio Bento Freitas. E a bola volta a rolar no futebol feminino com a primeira competição da temporada. O Internacional estreia amanhã à noite na Supercopa Feminina em Porto Alegre. As gaúchas enfrentam as paranaenses a partir das 6h45 no estádio Beira Rio. Com o elenco reformulado, o Inter terá 33 atletas que iniciam o ano, entre remanescentes de 2Limit2, reforços e jogadoras promovidas das categorias de base. Participam da Supercopa Feminina de Futebol, oito clubes distribuídos em quatro grupos com duas equipes em cada um. Se classificam apenas os vencedores das chaves para a semifinal. A decisão acontece no dia 12 de fevereiro. E o intervalo é curto para o início do Brasileiro Feminino A1, que se inicia no dia 26 de fevereiro. Agora aqui no TVA Esportes, a gente vai falar com o Mauro Brandão. Ele conversa conosco sobre o projeto social Escalando o Futuro Tênis, que é realizado em pelotas. Mauro, obrigado aí por nos atender mais uma vez aqui no TVA Esportes. Projeto Escalando o Futuro, que se iniciou em agosto do ano passado e não parou, né? É verdade. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, professores professores. Satisfação mais uma vez estar aqui com vocês. E uma honra poder fazer parte desse projeto, né? Que foi iniciado em agosto. E a gente não parou mesmo com as dificuldades que as férias escolares nos impõem em relação à logística de transporte, à logística de alimentação para as crianças. Mas a gente conseguiu com o esforço do grupo de professores que trabalham comigo. A gente seguiu, os alunos também se motivaram. E 30% deles conseguiram, por conta própria, chegar no local de treinamento. E a gente continuou com as aulas. A prefeitura aí nos alocou um outro tipo de material para o lanche das crianças. Então, a gente conseguiu ter tudo a contempo. Então, estamos muito felizes pela continuidade do projeto. Legal. Bom, sobre o projeto, né? Essa experiência que começou agora, recentemente, em 2022. E olhando o sentimento tanto dessas crianças, jovens, que foram participar do projeto. Alguns tiveram, pela primeira vez, o contato com o tênis, né? Como é que tu percebeu, como é que tu avalia justamente essas crianças e adolescentes? Como é que eles perceberam entrar em contato com esse esporte? Que muitas vezes, muitos acham até que é muito distante, né? De várias comunidades, do Brasil todo, né? Um esporte distante, né? Marcelo, e bem distante. A grande maioria, acho que 90% das crianças não tinham ideia do que era o clã. Então, a gente começou com o trabalho de base, devagarinho. Mostrando a raquete, mostrando as bolas. Tem as bolas laranjas, as bolas vermelhas, as bolas laranjas, as bolas verdes, e depois as bolas amarelas. Então, a gente fez todo o trabalho de instalação para as crianças pequenas. E eles acabaram sendo os médicos. Foi muito gratificante porque eles deram um retorno muito positivo. A gente trabalhou com praticamente 80 crianças durante a parte das aulas escolares, né? E agora, na parte das séries, com aproximadamente 30 crianças. E foi uma coisa que teve uma sequência bem boa. Apesar deles não terem tido nunca um contato com esse esporte, mas a gente conseguiu inserir todas as crianças. E foi bastante gratificante para nós. Que legal. Bom, tu falaste sobre as férias escolares, né? Que muitas vezes até o pessoal pode... O pessoal, digo, as crianças e adolescentes podem se distanciar mesmo do projeto ou até mesmo da escola, né? Como é que funciona ou está funcionando nesse período de férias escolares? Existe um apoio da Prefeitura? Como é que está funcionando nesse sentido, assim, das crianças e adolescentes irem até o local de treino? Como é que está acontecendo nesse sentido? Na realidade, Marcelo, a Prefeitura tem um apoio muito grande, logística todo, só que durante as aulas escolares. Depois desse período, eles não têm o transporte e não têm os monitores que ficavam conosco. Mas nós trabalhamos em quatro profissões. Aí nós diminuímos um pouco a carga horária das crianças e juntamos em dois dias. E cada um, né, com a sua condição, um foi de bicicleta, o outro foi de ônibus, o outro a mãe levou a pé, o outro foi de carroça, sabe? Tem gente que vem de uma comunidade bem pobre e isso nos deixou contente porque mostrou que as crianças se interessaram pelo tempo. Isso, para nós, foi muito bom. Mas a Prefeitura sempre nos deu todo o apoio. Mas, infelizmente, nas férias escolares, eles não têm esse tipo de transporte. Mas as crianças que realmente tiveram, uns não tiveram chance porque não teriam nem a condição de chegarem lá. Mas as que tiveram um pouquinho de condição foram, isso que nos deixou bastante felizes porque engajaram no projeto. Bom, legal, maravilha. Bom, nesse primeiro momento foram atendidas três escolas, né? Existe uma possibilidade desse número aumentar agora em 2023? Até mesmo o número de crianças, aumentando o número de escolas, aumenta o número de atendimentos. Isso é possível? Você tem pensado? Como é que está esse ano de 2023? Como é que está se pensando o ano de 2023 para o escalão do futuro? A realidade é assim, Marcelo. Nós temos um certo máximo de 96 crianças. E nós não podemos passar disso até porque, por conta da quantidade de quadras que a gente trabalha, com a quantidade de professores que trabalham conosco, certo? E nós andamos na volta ali de 80, 82, que não são todos os dias que as crianças vão porque chove, é difícil chegar no colégio, porque a Prefeitura pega as crianças dos colégios que eles estudam, certo? Então, eu acredito que agora, já que o projeto já é em andamento, a gente vai fechar as vagas rapidinho agora em março, e a gente vai fechar as vagas rapidinho, e no futuro, que a gente já entrou no pró-esportes para o ano que vem, a gente ter de novo o projeto, a partir de agosto, uma segunda etapa deles, a gente também quer entrar com outras escolas para ter um número maior de crianças fazendo parte e a gente conseguir inserir nesse projeto. Inicialmente, atende apenas escolas de pelotas, mas crianças de outras cidades também poderiam participar, ou nesse primeiro momento, escolas de pelotas, é isso, não é? Primeiro momento, escolas de pelotas, até pela logística de transporte, né, Marcelo? Porque a Prefeitura, a gente atende lá o bairro, a Z3, o Barro Duro e o Valdeiro, que estão na Praia do Laranjal. Então, a Prefeitura busca as crianças nos colégios e aí nos traz até o 100% que fica na metade do caminho entre a cidade e o Laranjal. Bacana. Bom, o pessoal tem mais informações, conhecer sobre o projeto. Como é que está nas redes sociais? O pessoal pode ter informações, até mesmo as inscrições ainda estão abertas, quem tem interesse, como é que está essa questão, Mauro? As inscrições são feitas diretamente com a escola, né, porque aí a gente deixa para a escola fazer a logística, porque também tem que ter, a criança que está no projeto, ela tem que ter um rendimento escolar satisfatório para poder participar do projeto. Isso é uma condição sine qua non para a gente poder fazer isso, Marcelo. A criança tem que estudar para poder participar do projeto. As inscrições, então, são feitas diretamente na escola do aluno e nas redes sociais, através do Instagram, da Alex, que é a provedora do projeto, através da minha escola, na escola de Tênis Mauro Brandão, através do Clube Centro Português, através da Unimed, que é a patrocinadora oficial do projeto. Então, todas as redes sociais dessas que eu te citei falam bastante sobre o projeto. Maravilha. Mauro Brandão, coordenador, tenista e coordenador do Escalando o Futuro, essa bela iniciativa do Sul do Estado em Pelotas. Obrigado, um grande abraço. Eu que agradeço pela oportunidade, né, quem tiver a conhecer o projeto, pode chegar lá no Centro Português, está aberto a todos, a visitação é gratuita, pode chegar lá para conversar um pouquinho com a gente e ter mais alguma ideia de como funciona o nosso projeto. Legal, maravilha. Abração. Tchau, tchau. Corinthians e Santa Cruz vence Cerrado e encerra a sequência de quatro derrotas na Liga Nacional de Basquete. No confronto de ontem à noite, em Brasília, os gaúchos conseguiram a vitória na prorrogação por 107 a 99, depois do empate em 88 a 88 no tempo normal. O cestinha foi o ala-pivô Augusto do União Corinthians, que terminou o jogo com 33 pontos. Além disso, ele ainda se destacou apanhando 10 rebotes. A equipe de Santa Cruz volta à quadra amanhã, às 6 horas da noite, para encarar o Brasília, também na capital federal. Outro representante gaúcho no NBB, o Caxias Basquete, joga na segunda-feira contra o Pato Basquete no Paraná. A partida está marcada para 7 e meia da noite. Skate. No Mundial de Street, que acontece nos Emirados Árabes, o gaúcho João Lucas Alves, o Chuchu, não conseguiu passar de fase da fase classificatória, ficou na posição de número 59. Campeão do STU Rio Open e líder do Circuito Nacional, ele agradece a torcida nas redes sociais. Salve família! Acabei não passando para a próxima fase, mas seguimos. Estamos aí na torcida pelos brasileiros que passaram. E passando para agradecer aí todas as energias positivas que vocês mandaram. De coração mesmo, muito obrigado. É nóis! Bom, agora é hora de conferir a agenda esportiva. Está rolando em Guaporé a abertura do Gaúcho de Ciclismo 2023. É a primeira etapa do Campeonato de Ciclismo de Estrada, organizada pela Speedbike Guaporé, com o apoio da Federação Gaúcha de Ciclismo. A competição ocorre no Autódromo Internacional Nelson Luiz Barro. As duas primeiras largadas começaram neste sábado pela manhã e terão mais duas hoje à tarde. Com 3.080 metros, o Circuito Serrano, composto por nove curvas e uma reta com 800 metros de comprimento, recebe os mais rápidos sobre duas rodas em solo gaúcho. São mais de 300 ciclistas das categorias Sub-30, Júnior, Juvenil, Sub-23, Elite, Paraciclismo, Open, Estreante, Master, A, B, C e D, tanto no masculino quanto no feminino. E amanhã começa a temporada 2023 do Boxe Gaúcho. Em Canoas, no Ginásio Bolão Gaúcho, acontece o torneio Estímulo Kid Trovão, a primeira competição classificatória do ano. Pela manhã tem pesagens e reunião técnica. O início das lutas das diversas categorias está marcado para uma hora da tarde. O ingresso custa R$ 15,00. E, finalmente, uma dica para quem pratica handebol e é estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na terça-feira, dia 7, tem seletiva para o time masculino da URGS, a partir das 9h30 da noite, no Ginásio Principal do Ezefid, que fica na Rua Felizardo Portado, bairro Jardim Botânico, aqui na capital. Mais informações no Instagram dos times de handebol da Universidade. Vamos ficando por aqui, voltamos amanhã ao meio-dia com a edição de sábado. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho